Olá, sou o Lucas Scherer do canal Seja Rico Seja muito bem vindo a esse vídeo Antes de iniciarmos nosso vídeo de hoje Se você quer aprender a ganhar no mínimo 3 mil reais por mês Na descrição o ebook 150 ideias para você ganhar 3 mil reais por mês Com super bônus Bônus 1, como ganhar dinheiro no Instagram Bônus 2, como ganhar dinheiro no Whatsapp Bônus 3, como ganhar dinheiro com seu cartão de crédito Então, confira na descrição Bom, o assunto vídeo de hoje é Introdução ao Marketing Digital Introduzindo você ao Marketing O Marketing Digital é muito amplo Iremos abordar de forma simples Será mostrado diversos modelos de Marketing Digital E várias maneiras para você ganhar dinheiro Então, bora lá Bom, você já ouviu tantas histórias ao longo dos anos Sobre as pessoas pararem seus trabalhos do dia a dia Porque eles estão ganhando milhares e mesmo milhões de pessoas na internet Você já ouviu histórias sobre um negócio, impérios, ser construídos em poucos meses Com as suas raízes, com as suas raízes rastreáveis online e de sucesso Você provavelmente pesquisou essas histórias para verificar a sua autenticidade E o que você descobriu de querer seguir os seus passos O problema é, você não sabe por onde começar Você poderia esquecer Que problema, meu querido futuro Da internet profissional de marketing Este vídeo que você está É o primeiro passo para a construção de uma forma rentável de carreira online Em breve, as pessoas vão estar Vendo a sua história Ou lendo a sua história de sucesso E se você adquirir fortuna Irá prevalecer As pessoas também E se a leitura como você construiu o seu negócio de império Do praticamente nada Eu sei como é difícil a luta por todos os bits de informação Sobre marketing na internet Só para ficar mais confuso com todos os detalhes que você conseguir encontrar Eu sei o quão difícil é Parar, ler sobre as técnicas de como maximizar Os seus lucros A partir de programas de afiliados Quando você mesmo não tem alguma ideia Do que os programas de afiliados são Eu sei o quão difícil é parar, ler Sobre os ganhos possíveis No formato online Diferentes empreendimentos Quando você mesmo não sabe como chegar Eu sei como é difícil distinguir Entre a criação do produto E de comercialização de produtos Entre blogs, sites, outube Instagram, facebook, afiliados Produtos digitais Quando ninguém ainda lhe ensinou o básico Eu sei como você se sente Porque eu passei por isso antes Eu tinha a ensinar-me Como sobreviver nessa minha selva E quando eu aprendi que eu tinha Para ensinar-me A prosperar nesse negócio Mas olhando para trás Me faz pensar como é muito mais fácil Do que poderia ter sido Se alguém estava lá Para me ensinar o básico Sobre como ganhar dinheiro online Se alguém me mostrou o passo a passo Sobre como fazer isso Grande Neste campo de jogo O pensamento inspirou-me Para compartilhar com você O que eu tenho aprendido E dominado nos últimos anos Mas há um pequeno problema Que é mais simples E maneira interessante Que pode ser usado Para ensinar-lhe Como fazer dinheiro na internet O que é quando ele me surpreendeu Você vê Meu caro amigo Sucesso online É muito semelhante A culinária Você precisa Os ingredientes certos O direito Direções E o direito De temporização E se você for paciente Você vai ter Um verdadeiro Delicioso prato Que toda a família Poderá saborear E desfrutar Se ganhar dinheiro online É semelhante A cozinhar Então a forma De ensinar A mecânica É através De uma série De receitas Detalhando O que você vai precisar E dando-lhe Instruções simples Sobre como proceder Um livro de receitas Que podem fazer você Ganhar mais renda Do que o atual emprego Poderia oferecer Um livro de receitas Que pode Permitir que você Passar mais tempo Em casa Com a sua família Um livro de receitas Que poderiam plantar As sementes Do seu futuro Império de negócios Um livro Que pode mudar A sua vida Eu vou te ensinar O básico Mostrar-lhe as cordas Eu vou tornar As coisas fáceis Para você entender Eu vou compartilhar Com você Alguns segredos Que irão garantir A sua vitória Neste jogo Parte 1 Como para ser Um profissional De marketing Na internet Assim como na culinária Internet marketing Exigiria algumas coisas De você Antes que você Pudesse desfrutar De muitos esplendores Que ele oferece Afinal Podemos não ser capazes De fazer muita coisa Na cozinha Se nós não temos As ferramentas adequadas Certo? A primeira coisa Que você deve Armar-se Com conhecimento De trabalho De como as transações Online São facilitadas Existem 4 componentes Fundamentais Na negociação Do mundo real Esses são O vendedor O produto O comprador E o pagamento Basicamente Você vai ser O vendedor Como um vendedor Você deve ter Produtos para vender Você vai ter que Olhar para um comprador Que está interessado Em seus produtos O comprador Deve estar disposto A pagar Por seu produto Após o pagamento Você irá entregar Seus produtos Para o comprador Depois que Uma venda É considerada Consumada Isso Em poucas palavras É como os negócios São conduzidos Não é diferente Na internet Os mesmos princípios Se aplicam O primeiro passo Em marketing Na internet Portanto é Produto criação Você deve ser capaz De oferecer Um produto Que as pessoas Vão querer Claro Não é tão fácil Como parece Mas Vamos simplificar As questões Nos capítulos Seguintes E você Será fornecido Com dicas Táticas E sugestões Também Uma vez Que você tem Um produto Que você acredita Que é vender Você tem que olhar Para um comprador Esse estágio É chamado de marketing Você tem que promover O seu produto E expô-lo Para as pessoas Com muitos Como possível As maravilhas Da internet Permitem que você Faça isso De graça Ou no mínimo Para o mínimo De custo Comparando Ao offline De marketing De empresas Que gastam Incontáveis Milhares De reais Apenas para Informar As pessoas Dos seus bens Existem Muitas estratégias Que possam Garantir A eficiência Da sua Campanha De marketing Uma vez Que você tem Um comprador Você também Tem uma maneira Para ele Para pagar O seu produto Isso é basicamente Diferente da forma Como as coisas São feitas Em vida real De pagamento Online Dependeria Em uma série De fatores Pagamento O método Preferido Pelo comprador Comprador Localização Geográfica Pagamento Sistema De controle No lugar A sua Localização Geográfica E os termos De compra Esses fatores Devem ser Considerados O mais cedo Possível Isto é Durante o tempo Em que você Está criando O seu site Você deve Ter um sistema De pagamento Empregado Em seu site Que pode Facilmente Acumodar Qualquer Comprador Método De pagamento Preferido Novamente Isso vai ser Discutido Mais para frente Como podemos Seguir em frente Você vai descobrir Que muitas Formas De fazer Dinheiro E oportunidades Que podem ser Encontradas Online São apenas Variações Do modelo Que discutimos Acima Sim É simples Assim O negócio Nunca foi Concebido Para ser Complicado Bom Um fator É a paciência Caro amigo Se você Está esperando Para se tornar Um milionário Durante a noite Então Lamento Informar Que você Está Vendo O vídeo Errado Ou Lendo Um livro Errado Nada Que o grande Pode vir Tão rapidamente A menos Claro Que você Ganhe na loteria E a sorte Está sorrindo Para você Não é De uma hora Para outra Que você Vai ganhar Milhões Por isso É necessário Ter a paciência No marketing Digital Mas você Vai Sim Ganhar Muito Dinheiro Que é Garantido Tudo Que você Precisa De um Pouco De paciência Seguindo As instruções Que serão Reveladas Uma Pequena Coisa Para Perguntar Afinal Roma Não foi Construído Em um Dia Mas você O risco De uma Grande falha Se você Não praticar A paciência Paciência Inclui A prudência Que é Diligentemente Estudando Cada O cenário Que se Deparar Este Livro Vai ajudá-lo Ao conhecimento E as Ferramentas Necessárias Para ter Sucesso Mas Eventualmente Ele vai ser Você Para aplicá-los Você Vai experimentar Diferentes Circunstâncias Do cotidiano Este Vídeo Vai ensinar-lhe Como lidar Com eles Mas Em última instância Você é o único Que tem Que aprender A se adaptar Sem paciência O seu esforço Será em vão Sem paciência Mesmo garantindo A vitória Vai desmoronar Eu não posso Ensinar Você Paciência Meu caro amigo Eu só poderia dizer Da sua importância Então Por favor Lembre-se Isso é muito importante E é um requisito Mantenha-se em seu coração E nunca se esqueça Uma vez feito isso Nós estamos pronto Para começar Parte 2 Ele começa Na sua mente As noções Básicas Do produto De criação Fazer dinheiro Online Não começar Com um site Nem um nome De domínio Nem ao adquirir Um serviço De hospedagem Fazer dinheiro Online Começa Muito antes De isso Fazer dinheiro Online Começa Em sua mente O erro comum É que As pessoas Com tanta pressa Para ganhar A partir da internet Que eles Imediatamente Iniciaram A construção De sites E geração De tráfego Sem ter Um negócio E uma mensagem A transmitir E é por isso É porque Ele não tem Um produto Para vender Pior Sem uma ideia Do que vender Suas estratégias De perder o foco Seus sites Só vão olhar Como uma mistura De lixo Que os visitantes Vão ficar longe Bom Letra A Produção Criação Produto e criação O primeiro passo No estabelecimento De um novo E lucrativo Empreendimento Online É a criação Do produto E a criação Do produto É um processo Que vai transparecer Na sua mente Aqui são alguns Passos simples Para levar Na formulação De um produto Que você pode Realmente vender Primeiro Sei o que você Pode fazer Se você sabe Como fazer Sua própria Investigação E descrita Em uma inteligente E forma Informativa Então você pode Querer considerar Informações Produtos Como ebooks Os relatórios Especiais Ou artigos Se você tem Um presente Para criativa Programação Em seguida Você pode Quer Para considerar A possibilidade De vender Software Ou script Se você sabe Que você pode Estabelecer Contatos Com os atacadistas Do primeiro Bens de consumo Em seguida Você pode Desejar Considerar A possibilidade De revendê-los Com lucro Online As possibilidades São infinitas Limitadas Apenas pelo Que você é capaz De fazer Dois Sei o que as pessoas Querem Fazer uma Pesquisa De mercado Se você Estiver Segmentado Online Procurando as tendências Usar e pesquisar As palavras-chave Mais buscadas E tentar Fazer um manual De pesquisa De palavras Relacionadas A um determinado Setor Por exemplo Você pode Querer vir Para cima Com um produto Que iria atender Aos protetários De cachorros A palavra Cão Na abertura Da ferramenta E ela irá Mostrar-me Como muitas Pesquisas Foram feitas Sobre a palavra Em particular Nos últimos meses Mais importante Ainda A abertura Será Mostrar As estatísticas De pesquisa Relevantes Frases Que contém As suas palavras Escolhidas Os maiores números De pesquisa Existem em maiores Mercado Aqui tem Três ferramentas De buscador De palavras Estão aqui Mostradas No vídeo Para vocês Essas três Se você Pause o vídeo Se você quiser Abrir alguma delas Digite Para fazer a pesquisa Das palavras-chave Terceiro Sei É uma possível Concorrência Após a escolha Num determinado Mercado Manualmente Fazer uma Busca Por ele No qualquer Um dos motores De busca Disponíveis Estudos Resultados Há muitos sites Que são suficientes Para o mesmo Mercado Você vai ser capaz De parar E competir Com eles Através da oferta De melhores produtos Ou melhor preço Então Basicamente O potencial lucrativo O produto Deve ter os Seguintes requisitos Você vai ser capaz De produzir E entregar Com eficiência É um mercado Viável Para o produto É o mínimo De concorrência Para o mercado O problema Que a maioria Das pessoas Tem e quer Eles não Acreditam em si mesmos Eles tem Nenhuma ideia Sobre o que Poderia vender Se você É uma dessas Pessoas Você deve ter em mente Uma forma Muito simples Tudo É um produto Você apenas Tem que escolher Aquele que você Pode vender De forma Eficiente E você deve Saber Como vendê-lo Bem Encontrar nichos Agora vamos Para um tópico Que você pode Ter ouvido Falar mil Vezes Nos últimos Mês Nichos Nichos De jogar Um fator Crucial Na determinação Do seu mercado O básico A regra É que o mais Especializado Alvo O mercado Menor A concorrência Vai ser Além disso Quanto mais Especializado O mercado Alvo É O mais Apaixonado As suas Necessidades Vamos Ilustrar Suponha Que você Escolheu Proprietários De cães Como seu Mercado Mas esse Grupo É muito Geral E você Pode apenas Correr Em milhares De concorrentes A maioria Deles Gostaria De ser Grandes Jogadores As empresas Estabelecidas Que tivessem Vindo A operar Por anos A solução É não ir Cabeça a cabeça Contra esses Grandes Jogadores Você tem que ir Em torno Deles Por atender Um grupo Menor De um mercado Geral De proprietários De cães Você pode Segmentar Para os donos De Shih Tzu Ou donos De Lulú Da Pomerânia Em vez disso Oferta Especializada De aliciamento De produtos Para os seus cães Longos De pele Este pequeno Grupo De proprietários De cães É o que É chamado De nicho O truque É encontrar Um nicho Lucrativo Isso pode Revelar Difícil E demorado Mas Se você Insistir Em encontrar Um bom nicho De si mesmo Basta digitar Nos buscadores De palavras Chaves A sua palavra De escolha E frases Relacionadas Ao tema Para saber Como tem sido A busca Estudar A viabilidade Relação Ao gráfico Que aparecerá Isto irá Ajudá-lo A determinar Qual a rentabilidade Que o mercado Está O C Informações De produtos Que você Pode criar A beleza Do marketing Na internet É que você Pode criar Os produtos Com o mínimo De dinheiro Gasto Tudo o que Você precisa É de um pouco De criatividade Um exercício Saudável Da sua imaginação A forma De o fazer É através De produtos De informação Estas Requerem Algumas Conhecimento Da sua parte Que você Pode compartilhar Com fins lucrativos Pergunta A si mesmo As seguintes Perguntas O que você Sabe De melhor De controle De pragas Talvez Você tenha Algumas dicas Para compartilhar Sobre Faca Você mesmo O extermínio De pragas Basicamente Seu conhecimento É o que você Vai vender Por isso Certifique-se De que É algo Que você Realmente Conhece Pelo coração Porque é isso Que vai tornar Comercializável Pode você Escrever Treinamento Formal Por escrito Você também Tem que lembrar Que escrever Para a internet É diferente De escrever Para publicações Impressas Se você Não está Confiante Sobre a sua Escrita Ou se você Não pode pagar O tempo Para sentar E passar Muitas horas Anotando Seus pensamentos Você sempre Pode contratar Um escritor Há muitos Serviços De escritores Em toda a internet Você pode Encontrar No site De freelancer Como 99freelas Orcana 20pila E outros Pode Que mercado Disco rígido De coleta De poeira Certo Você tem Que tirá-lo De lá Para que as pessoas Saibam sobre ele Há muitas Estratégias Que pode ser usada Para converter A exposição Em vendas E vamos discutir Eles mais tarde Se tiver Algumas informações Favoráveis Respostas Para as perguntas Acima Você está No caminho Certo A criação De um produto De informação Deve ser fácil Para você Agora Para dar uma ideia Do que os produtos De informação Que você pode Na verdade Criar E vender Na internet Aqui está Uma lista De fechar Algumas sugestões Um Informativo Ebook Você poderia Escrever Livros Eletrônicos Sobre algo Que você sabe Que por coração Você vai se surpreender Com o número De pessoas Que iriam Estar interessadas No que você Quer compartilhar Há tantas maneiras Que você pode usar Para vir Com o ebook Produto Você poderia Escrever Um ebook Sobre você Mesmo Você poderia Contratar Um escritor Ou você Mesmo Escrever Há mais maneiras De produzir Um rentável Ebook Que você pode Vender facilmente Se você deseja Estudar Algumas estratégias Avançadas Terá Recomendações Na descrição Desse vídeo Especiais Relatórios Especiais Relatórios São apenas Como os ebooks Também Mas de menor Duração Considerando Que os ebooks Podem ser Executados A partir De 30 A 300 Páginas Relatórios Especiais São mais Curtos Que o mínimo Relatórios Especiais Têm tornado Uma aparência De reverência Como de tarde No entanto As pessoas Geralmente Vêm como Credível De investigação Um exemplo É uma boa parte Dos ebooks Da plataforma Do KDP Kindle Unimit Da Amazon Aproximadamente 30 a 50% Dos seus relatórios São curtos Com menos De 30 páginas Três Ideias Fora da caixa Às vezes Ficamos muito presos Com métodos Estabelecidos Que nós Se esquecemos De inovar O fato Da questão É que o conhecimento Pode ser vinculado Em outros métodos Que não A palavra Escrita Você tem um áudio Ou um dispositivo De gravação De vídeo Que pode Transparecer Os dados Para o seu Terminal de computador Você pode Preparar Alguns Tutoriais Lições Sobre algo Que você sabe Muito sobre E gravá-las A si mesmo Você pode Vender este produto Multimídia online Ou você Poder entregá-lo Em um disco Digital Através Do serviço De transportadora Esses São apenas Alguns dos mais Populares Produtos Da informação Disponível hoje Mas são Obrigatórios A ser Inventado Quem sabe Você pode Vir com Um produto Inovador Que vai Revolucionar O campo De jogo Não ria Meu amigo Nada é impossível O limite Realmente É a sua Imaginação D Fazendo dinheiro Como um serviço Fornecedor Produtos Não são A única Coisas Que você Pode vender Você é um bom Em algo Que pode ser Aplicado online Pode escrever Conteúdo Para outras Pessoas Design Seus sites Talvez Criar programas De scripts Para as suas necessidades Talvez Criar artes gráficas Para eles Você pode vender As suas habilidades Como um serviço Para os milhões De pessoas online Dado que o mundo Inteiro É o seu mercado Você nunca vai Executar Fora de clientes Eu sei De alguns Escritores Que cobram De 50 a 100 reais Para cada 350 palavras De um artigo Escrito Caro demais Você poderia dizer Você vai se surpreender Ao saber Que eles ainda Têm o luxo De recusar Diversos clientes Você vê Não importa o quanto Você Os preços Do seu serviço Não irá ser Sempre um mercado Para você Os preços De seu serviço De baixo Você vai Nunca executar Ordens Os preços Do seu serviço De alta E as pessoas Vão ter A impressão De que você É tão bom E eles vão abordar Com os projetos Que exigem Maior especialização De qualquer forma E Minha experiência Com o produto Criador Esses são os fundamentos Da criação Do produto Como temos discutido Anteriormente Ter seu próprio produto Para vender É o mais comum Forma de ganhar dinheiro Na internet Eu mesmo Tenho sido um criador De produto Em toda a minha Existência online Então deveria saber O quão lucrativo Ter a sua própria linha Pode ser Eu tenho aplicado A coisas Que já estudei Até agora E eles garantem Para mim Generosos ganhos Deixe-me dizer como O método de pagamento Escolhido para cada produto Dependendo do seu produto Estiver hospedado Nas plataformas Como Hotmart Reduz Monetize Udme Amazon Todas elas possuem Seu sistema de pagamento E que automaticamente Paga para você Que é o produtor Ou que é afilhado Ao produto Além das plataformas Dependendo do negócio Que você optar em fazer Poderá associar A forma de pagamento Para Paypal Mercado pago Entre outros modelos Eu estava surpreso Ao descobrir Que um monte de pessoas Se sentiam Na mesma forma Eu só encontrei-me Em um mercado Com uma necessidade Sendo um comerciante Do internet Posso lidar Com muitos clientes Todos os dias Eu digo Você pode gerenciar Suas contas Pode ser muito difícil Havia dias Quando eu passei Incontáveis horas Tentando descobrir Os inúmeros dados Que eu tenho E o processo Então eu comecei A conhecer Outros comerciantes Da internet Compartilhavam O mesmo problema Outro mercado Então eu planejei Uma vez E tentei pensar Em uma solução Que gostaria De sanar A nova necessidade Quem sabe Me dizer Que eu tenho Mãos talentosas Que eu sempre Poderia vir acima Com algo Que pode ajudar Muitas pessoas A ganharem Para mim Um lucro modesto No processo Digo sempre Que a palavra Talentoso É sinônimo De raro Eu não sou talentoso Porque eu não sou A única pessoa Que é capaz De criar produtos Que facilitam A vida De muitas pessoas Todo mundo Tem esse poder É apenas uma questão De aproveitar isso Verdadeiramente A criação do produto Tem abençoado A minha vida Com ganhos Decentes E um grau De respeito Eu sou confiante De que irá Te abençoar Muito Meu querido amigo Afinal O produto A criação É a maneira Mais popular De fazer dinheiro Online Mas ela não é a única Chegamos ao fim Da introdução Ao marketing Então Na descrição Terá várias Ebooks E cursos Que irão ajudar Você A ir em busca Do sucesso E ganhar muito dinheiro Com marketing digital Lembrando Que na descrição Tem o ebook 150 ideias Para você ganhar Mais de 3 mil reais Por mês Com os bônus Ganhar dinheiro Com o instagram Ganhar dinheiro Com o whatsapp Ganhar dinheiro Com o cartão de crédito Então Desejo muito sucesso Na sua vida E que você Ganhe muito dinheiro E aí E aí Obrigado.